Gente, então os materiais que eu vou estar utilizando pra confeccionar essa peça vai ser o Eco Brasil Amigurumi. Deixa eu pegar aqui um novelo fechado pra mostrar pra vocês. É esse daqui, ele tem 369 de tex, ele é da ordem 5, contém 150 gramas. 85% algodão, 15% outras fibras, tá? Eu vou estar utilizando o amarelo bebê, o lilás, o rosa e o laranja. A quantidade que eu vou estar utilizando, vocês vão ter que assistir o vídeo até o final, porque eu sempre peso a peça e passo pra vocês em gramas quanto que eu utilizei, tá? A agulha para crochê vai ser a 2,5 e fita métrica, porque vocês sabem, todos os meus trabalhos são sob medida. Então você pode fazer do infantil ao adulto, sem nenhum problema. Gosto de estar usando também a cola de silicone líquida, ou a jeans, ou a pegamil, qualquer cola de artesanato pra estar passando os arremates, para não soltar, tá bom? Quem for usar a linha de polipropileno, queima a pontinha e aperta, tá? Aqui eu tenho duas ponteiras que eu vou estar utilizando pra colocar no cordão de amarrar na cintura, mas aí vocês podem colocar também pérola, o que for da preferência de vocês. Gente, então eu vou iniciar com a cor rosa, e pra iniciar você vai tirar a medida da circunferência do seu quadril. O meu quadril, ele tem 94 centímetros, e eu sempre desconto 10 centímetros, porque o fio cede pra minha saia não ficar uma saia muito larga, que eu não gosto, eu sempre desconto 10 centímetros. Como, pra quem já me acompanha aqui sabe, eu sempre descontei 10 centímetros, e foi o que eu descobri que fica bom pro meu corpo, tá? Pra intensidade do meu ponto, pro fio que eu tô utilizando. Então vocês têm que descobrir quantos centímetros é o ideal pra vocês. Tem gente que desconta 10 centímetros e dá super certo. Tem gente que fica apertado e tem gente que fica largo. Então não se frustre, caso você erre ou fica muito apertado ou fique largo, porque isso é normal. Isso aconteceu comigo, e acontece com qualquer pessoa, até descobrir quantos centímetros é o ideal, ok? Então se eu tenho 94, eu vou trabalhar 84 centímetros de correntinha. Eu inicio com a minha laçada inicial, e vai ser feito da seguinte forma. Múltiplos de 8, então eu conto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí então aqui eu já tenho um motivo, vou novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho outro motivo, eu vou fazendo de 8 em 8, até dar 84 centímetros. Finalizei o meu cordão, agora sem torcer, eu vou pegar e vou até a primeira correntinha. Sem torcer o fio, hein gente? Senão vai ficar feio. Cheguei na primeira correntinha, eu vou inserir a minha agulha, e vou fechar com um ponto baixíssimo, porque vai ser trabalhado carreiras circulares, tá? Agora eu vou iniciar, vou subir 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, 1 de separação, dou a laçada, pulo 1 de base no próximo, faço 1 ponto alto. 1 correntinha de separação, dou a laçada, pulo 1 de base no próximo, 1 ponto alto. 1 correntinha, pulo 1 de base no próximo, 1 ponto alto. Vou fazer toda essa minha volta quadradinhos, tá? Então, eu vou fazer aqui toda a minha volta, chegou aqui no final, eu vou contar. 1, 2, na terceira, eu fecho com um ponto baixíssimo. Gente, finalizei, fechei então na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora eu vou iniciar mais uma carreira na cor rosa, subo 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, 1 correntinha de separação, dou a laçada, em cima do próximo ponto alto, eu faço 1 ponto alto. 1 correntinha de separação, dou a laçada, no próximo ponto alto, 1 ponto alto. Então, eu vou fazer mais uma carreira de quadradinho na cor rosa. Chegou no final, eu vou contar 1, 2, na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Finalizei então agora, tenho duas carreiras, vou arrematar o fio rosa e vou inserir o meu fio amarelo. Lembrando que quem for fazer de uma cor só, não precisa tá arrematando, tá gente? Só quem mesmo vai trocar de cor. Pra trocar de cor, eu vou pegar na laçada inicial o meu fio amarelo. Vou inserir exatamente aqui onde eu arrematei, que aí eu sigo tudo por aqui mesmo. Faço um ponto baixíssimo, inserindo o meu fio. Pera aí, deixa eu colocar a agulha certinha. Vou subir 3 correntinhas que equivalem a 1 ponto alto e 1 correntinha de separação. Dou a laçada, no próximo ponto alto, 1 ponto alto. 1 correntinha de separação, dou a laçada, no próximo ponto alto, 1 ponto alto. E novamente, vou fazer mais uma carreira de quadradinho. Chegou no final, eu conto. 1, 2, na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Eu vou trabalhar 7 carreiras nessa cor amarela. Então, eu já tô fazendo a primeira e mais 6. No total, eu vou ficar com 7 amarelas e 2 rosas, ok? Trabalhei, então, as 7 carreiras. Agora, eu vou arrematar o meu fio. Deixar o amarelo aqui de cantinho. Vou pegar o rosa novamente. Deixa eu só terminar de arrematar aqui, né? Que eu esqueci. Prontinho. Vou inserir a cor rosa. Laçada inicial. Lembrando, quem não for trocar de cor, não precisa tá arrematando, hein? Agora, eu vou inserir dentro do quadradinho, tá? Ó, inseri aqui dentro do quadradinho. Vou subir 3 correntinhas. Eu inseri com ponto baixíssimo, tá? Vou subir 3 correntinhas. Dentro desse quadradinho, eu vou fazer mais 1 ponto alto. Porque essas 3 correntinhas equivalem a 1 ponto alto. 1 correntinha de separação. Dou a laçada. No próximo quadradinho, eu trabalho 2 pontos altos. 1, 2, certo? Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou dar a laçada. Vou pular 1, 2. No terceiro quadradinho, eu vou fazer 1 ponto alto. Deixa eu só soltar mais o meu fio aqui. Outro ponto alto. 1 correntinha de separação. No próximo quadradinho, mais 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas. Dou a laçada, pulo 1 quadradinho, 2. No terceiro, volto a repetir. 2 pontos altos. 1 correntinha. No próximo quadradinho, 2 pontos altos. Certo? Vou fazer dessa forma até o final da minha carreira. Chegou aqui no final, eu conto. 1, 2, na terceira, fecho com ponto baixíssimo. Finalizei a carreira. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio aqui, onde eu fiz a correntinha de separação. 1, 2. Cheguei aqui no meio, eu vou subir 3 correntinhas. Vou trabalhar aqui dentro desse espaço ainda, mais 1 ponto alto, 1 correntinha de separação. E ainda dentro desse espaço, mais 2 pontos altos. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Aqui, ó, nessas 3 correntinhas, eu pulo a primeira. Na primeira, na segunda, eu faço 1 ponto baixo, mais 3 correntinhas. Venho aqui entre os 2 pontos altos e os outros 2, aonde tem aquela correntinha entre eles. E trabalho novamente. 2 pontos altos, 1 correntinha e 2 pontos altos. Faço 3 correntinhas de separação. Venho novamente aonde tem as 3 correntinhas. Na segunda, faço 1 ponto baixo. 3 correntinhas. Dentro aqui do espacinho da 1 correntinha entre os 2 pontos altos de cada lado, faço novamente 2 pontos altos, 1 correntinha e 2 pontos altos. E vou fazendo essa repetição toda a minha volta. Chegou aqui no final, eu conto 1, 2, na terceira correntinha, eu fecho com 1 ponto baixíssimo. Gente, finalizei ainda com a cor rosa, tá? Porque eu vou trabalhar de 3 em 3. Eu vou caminhar sempre com 1 ponto baixíssimo no segundo ponto alto. E 1 ponto baixíssimo dentro da correntinha pra iniciar a próxima carreira, tá? A próxima carreira é exatamente igual a primeira. Eu vou subir 3 correntinhas, fazer mais 1 ponto alto. 1 ponto alto, 1 correntinha de separação, desculpa. E mais 2 pontos altos. 1, 2. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas de separação. Dou a laçada, venho aqui no próximo leque e faço 2 pontos altos dentro dele. 1 correntinha de separação e mais 2 pontos altos. 3 correntinhas de separação, dou a laçada, venho no próximo e faço. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Vai ficando dessa forma essa carreira. Chegou no final, na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Aí, eu repito a segunda carreira, que é os 2 pontos altos, correntinha, 2 pontos altos, 3 correntinhas. Aí, eu faço 1 ponto baixo. Na segunda correntinha, 3 correntinhas, 2 pontos altos, mais 1 correntinha, 2 pontos altos. A repetição sempre é a primeira e a segunda carreira. A primeira e a segunda. E a cada 3 cores, 3 carreiras de cor, eu vou trocar. Igual, eu fiz 3 com a rosa. Depois, eu vou fazer 3 com a laranjada. Depois, 3 com a lilás. E vou seguir essa sequência. Eu vou fazer tamanho midi. Então, a minha peça, no total, ela vai ficar com 63 centímetros. Eu vou fazer tudinho aqui, vou voltar, vou mostrar pra vocês a sequência de cores que eu fiz, quantas sequências eu fiz, até chegar no tamanho, tá? Então, não se esqueça. É sempre a primeira e a segunda carreira. Primeira e a segunda, ó. Dessa forma aqui, até o final, daí, os centímetros. Quem quiser longo, pode estar fazendo mais longo também. Fica a critério. Quem quiser fazer uma saia curtinha, também pode fazer. O comprimento, agora, é vocês que decidem. Então, fica aí que eu já volto pra mostrar pra vocês como ficou a sequência de cores e quantas eu fiz. Gente, voltei. Então, eu finalizei a minha saia. Eu fiz 23 repetições. A cada 3 carreiras, eu fui trocando de cor. Então, eu comecei com a rosa, a laranjada, a lilás, a amarela. Rosa, a laranjada, a lilás, a amarela. E ela ficou uma saia midi. Claro, vocês vão estar aí forrando. Eu não tenho vídeo aqui no canal ensinando a forrar. Mas, aqui no YouTube, vocês encontram técnica de como forrar a sua peça. E você pode aplicar na sua saia, tá bom? E você pode usar ela como saída de praia também. Aqui embaixo, você pode passar o acabamento com pontos baixos. Mas, eu... Ai, gente. Desculpa. Eu acabei não passando, tá? Deixei do jeitinho. Assim, eu acho que fica mais rústicazinha. Porque eu vou usar ela como saída de praia. E é isso, gente. Então, ah, tenho que pesar pra vocês, né? Ó, esses acabamentos aqui, ó. Eu vou arrematar tudinho e passar cola pra não soltar, hein? Eu já ia me esquecendo de pesar a peça aqui pra vocês, ó. Eu gastei 364 gramas, tá bom? De fio. E o cordãozinho, como vocês viram, ó. Fiz um cordão aí de um metro e meio, né? Coloquei os marcadores na pontinha. E, ó, passei dois pra dentro, dois pra fora. Um quadradinho pra dentro, um quadradinho pra fora. Um quadradinho pra dentro e pra fora. E ficou dessa forma aqui, que vocês estão vendo. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a nossa próxima aula.